Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Maús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre em um local bem tranquilo e silencioso e de fazer todas as atividades em relação às nossas videoaulas. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de arte, vamos continuar falando de teatro para finalizar os nossos textos, tá bom? Então tenham o livro sempre em mãos para acompanhar a leitura, fazer anotações, possíveis questionamentos que vocês tiverem, tá bom? Vamos lá! Bloco 1, como eu me comunico, páginas 27 a 33. A iluminação e a trilha sonora. Desde a aula passada a gente vem falando sobre alguns elementos teatrais, elementos que fazem com que o teatro aconteça. Hoje vamos continuar falando sobre estes elementos. E a primeira coisa que a gente vai falar é a iluminação e a trilha sonora. Os figurinos e os cenários de uma peça teatral formam um conjunto com a iluminação e a trilha sonora. Esses elementos são pensados e criados de maneira interligada e de forma colaborativa por todos os profissionais envolvidos na produção de um espetáculo, já que fazem parte de uma mesma história e ajudam a contá-la. Então, na verdade, o teatro nada mais é que um quebra-cabeça de elementos que precisam estar bem afiados, bem afinados, para se encaixar perfeitamente. Não é só um figurino, não é só o cenário. Mesmo em peças teatrais que são realizadas ao ar livre, é necessário esse tipo de planejamento, para que aquela peça seja adequada ao ambiente, aos figurinos, aos sons e a tudo mais. A iluminação, além de tornar o espetáculo visível para a plateia, pode criar efeitos e realçar elementos específicos. O responsável pela iluminação de um espetáculo teatral é o iluminador. Ele planeja de que maneira os pontos luminosos ou os conjuntos de luzes serão direcionados em cada cena, definindo as cores e as intensidades que serão utilizadas de acordo com os sentidos que deseja criar. Então, o iluminador, na verdade, ele tem uma responsabilidade muito grande e ele sempre está presente nos ensaios do nosso elenco. Por quê? A luz deve ser cronometralmente no momento exato. E não adianta colocar, por exemplo, vamos colocar um despertador, um relógio. Não é bem assim, porque o teatro pode acontecer várias coisas. Um ator pode demorar um milissegundo para falar uma frase que normalmente ele não fala daquela maneira. Então, o iluminador deve estar sempre atento, ele deve conhecer o texto, conhecer os atores, todas as falas, para saber exatamente o momento em que ele vai acionar uma luz, a cor dessa luz, a intensidade, o local em que ela vai bater. É algo bem, bem complicado. No espetáculo adolecer, a iluminação incide diretamente sobre os atores, em vez de iluminar tudo de maneira mais uniforme. Assim como o cenário dessa peça, a luz procura dar destaque aos personagens, como é possível observar nas imagens a seguir. Olha só, a luz está sobre ele, criando um foco sobre esse ator, né? Na verdade, o cenário nessa peça, como a gente já falou, ele é bem minimalista. Então, o ator está sozinho no palco com essa luz sob ele e as pessoas prestam muita atenção porque o foco está basicamente nesse ator. Nesse caso, é sobre um grupo de atores. E olha só, não é só o elemento iluminação, é o elemento iluminação mais fumaça, mais figurino. Então, é todo um contexto para contar essa história. A música e os efeitos sonoros também fazem parte da narrativa de uma peça de teatro. Eles compõem a trilha sonora de um espetáculo que é responsabilidade do sonoplasta. Juntas, a iluminação e a trilha sonora ajudam a criar a atmosfera desejada em cada cena. A luz e o som envolvem os espectadores e podem provocar emoções, como medo, tristeza, alegria, raiva, além de chamar atenção para determinados aspectos das cenas. Em Adolecer, a trilha sonora é composta de vários tipos de música, como rock, funk e pop, e busca incluir canções que fazem parte do cotidiano de diversos adolescentes. E isso, na verdade, reflete no que a gente já estudou antes sobre essa peça. Se existem vários personagens de várias tribos diferentes que gostam de coisas diferentes, obviamente, as músicas devem ser diferentes para refletir esses personagens tão distintos entre si. Bom, essa primeira experimentação e reflexão da página 29 seria bem divertida, interessante, pois teríamos que fazer sons com os lábios nos objetos, no próprio corpo. Vamos lá? A experimentação da página 29 nos ajuda a perceber os sons à nossa volta. Utilizar nossos próprios recursos para reproduzí-los. Outra reflexão a se fazer é que essa experiência só é possível com a cooperação cênica, ou seja, com a ajuda do outro, o que melhora a relação entre os colegas. Bom, infelizmente a gente não consegue fazer essa experimentação, mas se vocês quiserem fazer entre os irmãos de vocês, experimentar o som do corpo, até mesmo sozinhos, batendo no corpo, batendo nos móveis, sem fazer muito barulho, vai ser muito divertido para vocês. Agora vamos responder a outra pergunta. Lembra que a gente já perguntou quem e quando? Agora a gente vai responder o quê? A ação teatral. Além dos personagens e do espaço cênico, um elemento muito importante no teatro é a ação teatral. Em um espetáculo, os acontecimentos constituem a ação teatral. A ação pode ser composta de diversas cenas, marcadas pelo cenário ou pelos personagens que estão atuando, por exemplo. Assim, muitas vezes percebemos que uma cena terminou e que outra cena está começando quando o cenário muda ou quando um personagem entra ou sai do palco. Bom, agora vamos falar do texto teatral. Os textos teatrais também são parte importante do teatro e são escritos para serem encenados. Esses textos, também chamados de peças teatrais, comumente se organizam em partes denominadas atos. Cada ato gira em torno de um mesmo tema e é composto de uma série de cenas marcadas pela entrada ou saída de um ou mais personagens do espaço cênico. Na verdade, existem também monólogos. Os monólogos são realizados com um artista só. Monólogo, então é um diálogo, que seria de dois. Monólogo, somente um. Então, uma pessoa no palco, muitas vezes, é um ato só. Normalmente, a gente fala, por exemplo, uma peça em três atos, uma peça em dois atos, uma peça em quatro atos. Normalmente, em três atos, é aquele mais comum. Mas é muito normal também ver outras de outros tamanhos. E o texto teatral, na verdade, ele sempre vem com as dicas. Quando você pega um texto teatral para estudar, ele sempre vem entre parênteses. Sai o personagem, tal. Entra o personagem, tal. Para que os atores, mesmo numa primeira leitura, já saibam mais ou menos os movimentos que eles vão ter que fazer em cima. Além de trazer as falas dos personagens e, às vezes, as do narrador, os textos teatrais contêm rúbricas, que são informações sobre a estrutura externa da peça. Divisão em atos ou cenas. Indicações sobre o cenário, a iluminação e o figurino dos personagens. Indicação sobre a monitoramentação dos personagens de palco, as atitudes que devem tomar, os gestos que devem fazer ou a entonação de voz que devem usar. Que foi o que eu disse, né? Pode vir assim. O personagem, tal, fala com raiva ou, então, fala mais alto. Pega uma vela que deve estar sob uma cadeira. Então, isso tudo é muito explícito no texto teatral. Narrador é aquele que narra ou conta uma história. Alguns espetáculos de teatro tem um narrador que vai contando a história conforme ela é encenada pelos autores. Em outros espetáculos, há apenas a encenação dos atores. Sim, na verdade, há várias maneiras de se colocar um narrador numa peça de teatro. Uma das mais divertidas é colocar o narrador como um personagem, né? Ele fala diretamente com a plateia quebrando essa barreira, né? Fazendo com que o público se sinta dentro da peça, conversando com um dos atores da peça. É bem divertido. Outra experimentação em reflexão. A experimentação da página 31 deveria mostrar os estudos que tivemos até o momento em ação, mostrando a capacidade de planejamento, atuação e colaboração entre os alunos. Infelizmente, esse não dá para a gente fazer, né? A gente montaria uma pequena peça de teatro, mas vamos torcer para que ainda dê tempo, né? Pensamento positivo. Mais perto da Companhia Déjà Vu de Teatro. A Companhia de Teatro Déjà Vu é dirigida pela atriz, diretora, produtora cultural e professora Vanja Kamaico. Quando criou Adolescer em 2002, ela já tinha uma longa vivência com jovens, pois dava aulas de teatro a crianças e adolescentes. Havia mais de uma década em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá aí uma foto da Vanja, né? Com um dos atores, o Anderson Vieira, do seu espetáculo. No decorrer do tempo, Vanja procurou desenvolver uma escuta sensível para os problemas de seus alunos, suas alegrias e descobertas. Percebendo que quase não havia peças de teatro voltadas aos adolescentes, decidiu criar um espetáculo para esse público. Assim surgia Adolescer, que logo na primeira temporada fez muito sucesso entre os jovens. Nesses mais de 15 anos de apresentações, a peça já foi vista por mais de 2 milhões de espectadores. É muita gente. Depois desse sucesso, Vanja Kamaik organizou com a sua companhia de teatro outros espetáculos para o público infantil e adulto. Ela também passou a se dedicar a atividades de formação de atores, dirigindo oficinas de teatro para adolescentes. Outras obras da Companhia Deja Vu de Teatro Pipocas de Papiro, de 2012, é um espetáculo sobre a adolescência no Antigo Egito, que tem um texto cômico e inclui músicas e danças. O autor do texto é o dramaturgo já falecido Ricardo Mac Filgueiras e a primeira montagem da peça aconteceu em 1970. Mais de 30 anos depois, foram acrescentados à peça novos elementos, como a história de um governante do Antigo Egito que só se preocupava em treinar pulgas para competir em corridas. Ele tem uma filha que quer ser uma estrela do rock e um filho surfista. Apesar de se passar em outra época, na peça os personagens andam de skate e usam telefones celulares. Outro espetáculo da Companhia Deja Vu é Happy Days, de 2004. Essa peça foi inspirada nas décadas de 60 e 70, quando o movimento hippie e o rock'n'roll estavam no estilo da vida de muitos jovens. Observem uma imagem desse espetáculo ao lado. Observem só as roupas deles, como é diferente, como destoa tanto das roupas que utilizamos nos dias de hoje. Isso tudo é um trabalho muito minucioso da figurinista de trazer, de evocar esta época já há tanto tempo atrás para essa peça de teatro. Agora vamos explicar o texto critique. O texto critique é um fechamento da unidade e vocês precisam mostrar todo o conhecimento que vocês adquiriram e também mostrar o senso crítico e a argumentação de vocês. Agora que você já conheceu mais da Companhia Déjà Vu de Teatro e sua diretora, Vanja K. Michael, que tal compartilhar suas opiniões criando um texto crítico? Comece refletindo sobre essas questões. Do que você mais gostou nos espetáculos da Companhia Déjà Vu? Reflita sobre os figurinos, os temas das peças e os personagens. Você mudaria alguma coisa nos espetáculos que conheceu? O quê? Explique por quê. Existem características comuns e diferentes entre os espetáculos que você conheceu? Quais? Dois. Com base em sua análise, escreva um texto crítico sobre o trabalho da Companhia Déjà Vu de Teatro, levando em conta o seguinte. Na introdução, apresente brevemente as peças que você conheceu ao leitor. Não deixe de falar sobre a importância do trabalho de Vanja K. Michael. Lembre-se que é brevemente, tá? Uma introdução de um texto, ele tem que ser breve. Nos parágrafos seguintes, desenvolva argumentos que justifiquem sua opinião sobre a arte do grupo e defenda seu ponto de vista. E para terminar, elabore uma conclusão e crie um título adequado para o texto que antecipe sua opinião para o leitor. Elabore a primeira versão do texto e compartilhe com um colega. Eu falo para vocês um conselho, compartilhe com o irmão, o pai, a mãe, tenho certeza que eles vão adorar ler esse texto e colaborar com as ideias. Ouça as sugestões que ele tenha a fazer sobre a sua produção e dê sua opinião também. Considerando as sugestões do colega, revise seu texto fazendo os ajustes necessários e elabore a versão final. Gente, fazer um texto é sempre importante revisar antes de fazer a versão final. Na data combinada com o professor, vamos compartilhar com a turma as impressões sobre o trabalho da companhia Deja Vu e de Vanja K. Michael e selecione alguns trechos do seu texto para serem lidos para o professor. Então, o que vocês vão fazer é o seguinte, fazer o texto, mostrá-lo para o pai, a mãe, o responsável, fazer as alterações que precisa, fazer a versão final, selecionar alguns trechos que possam ser lidos para a turma e depois a gente vai combinar um dia para a gente poder apresentar esses textos. Tudo bem? Bom, eu quero que vocês leiam o texto Saiba Mais e revejam os conteúdos. Façam o texto Critique da página 33 e tem um texto, um pequeno texto, trecho de um teatro que vocês também poderiam ler no livro de vocês, tá bom? Nós nos vemos na próxima aula. Já estou com saudades. Lembre-se, juntos no caminho certo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.